E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Superboy Ben 10 e hoje trarei novamente Dead Rising 2 para o canal. E eu estarei esperando pelo rescate chegar. Por isso eu aumentarei o minuto. Eu não vou fazer negócio de pôquer porque pôquer é difícil de fazer. Eu vou para o Royal Flush Plaza porque o shopping é o melhor de todos. E eu sempre joguei Dead Rising 3, 10 vezes o Dead Rising 2. Inclusive o Off The Record. Caso 6.1, Rescate. Bom, eu espirei a mensagem porque todas as pessoas vão esperar pelo próprio rescate. E terá uma cena que todas as pessoas zumbis irão ficar infectadas com um gás zumbi. Olha só essa cena. Olha só. Ready to go home, kiddo? Ready. Aren't you supposed to be watching TK? Didn't want to miss the rescue. Don't worry. He's not cold. Hey, looks like they're coming over the bridge. O exército está chegando. O exército está chegando. E eu aposto que vocês devem ter visto o jogo Marvel Spider-Man Remastered para PC. E eu aposto que vocês queriam esse jogo Marvel Spider-Man 2 para PC. E eu aposto que eles não criam um port para PC e trabalhem duro como esse para ganhar dinheiro para fazer um jogo melhor para o computador Marvel Spider-Man 2. My heart looks like it's close. Huh. Ready to kick some ass, ladies? You know the drill. First we mop up, then we grab the survivors. Start with the north end, move down. Oh, yes, sir. All right. Whoa, whoa. Hold your fire. First kill belongs to daddy, sweethearts. Nice shot, sir. Have at it, boys. Look at Rebecca Chang gravating everything for your story. Hey, look at this waste of ammo. Look at all of the damage. Look at all of the damage. The damage is going to have a huge damage. Come here. Come on, drop it, son of a bitch. Come on. Oh, my face. Oh, meu Deus, ele cairá! Ele cairá! Ele cairá! Ele cairá! Ficou, cara, eu vou cairá! Eu não consigo ver nada com essa barra! O que você fez aqui? Fale-nos! 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 Sarge! Sarge! Você tem que nos sair daqui! Rebeca! Cuidado! Tchau, tchau. Esse cara zumbi é perigoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deveria acontecer assim. Eu sou o único homem reservado que fez isso aqui vivo. E eu estou fazendo a minha maldade. E o que se essa rescata falha? Tudo o resto já foi errado até agora. Bombeira. É a única maneira de se livrar deles. Por bem. Bombeira? Eu tenho que ir pegar a Rebecca. Chuck, se preocupa. Se essas coisas podem tirar o militar... Relaxa. Eu cuido disso. Caso 6.2 Até o fim. Royal Flush Plaza. Acho que isso vai demorar um pouco. Ou não. Ah, tem dois zumbis aqui. Dois em um golpe só. Eu não vou salvar o jogo anexo. Permite ele. Porque todas essas pessoas estão em perigo. Em grave perigo. Vou lá no Fortune Park. Vou lá no parque de Fortune. E depois eu vou buscar a Rebecca. E um SV. Eu vou ver. Olha só o calço com esse cara. Que os zumbis fizeram. Cuidado, cuidado. Pera aí. Pera aí. Eu vou comprar uma arma. Machado de batalha? Não. Lança chamas? Também não. Não. Eu vou pegar eles. De uma maneira ou outra. Não. E aí. Não. Não. Eu vou pagar meus barulhos. Não. Não. Para o subsolo Agora sim vai acontecer uma batalha de chefe Um chefão O sargento dos militares É esse sargento aqui Olha o Jack Green aí Puxa vida Então pode vir sargento não sei do que Sargento doido Sargento Boiken Granada Caralho 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 Uma granada! Toma essa! Isso deve resolver! Eu não sou só zumbi, rapaz! Parece que explodiu, ele se suicidou por isso. Caso encerrado. Eu vou carregar a Rebecca Chang até o refúgio. Dessa vez, em um kart. Esse carro é muito lento. Eu terminaria esse vídeo em apenas uns minutos. Ou segundos, tanto faz. Chegamos ao lado de fora. Vamos pegar aquela FUV-4. Vamos pegar aquela FUV-4. Vários récup resultados. Vários únicos eliminados. E eu vou eliminar milhares deles quando eu chegar ao bancário. Alventura Venha comigo se quiser viver Rebeca Royal Flush Plaza O shopping também onde está infectado por zumbis E olha Eu espero que Marvel's Spider-Man 2 terá um remaster para PS4 e PC E por aqui Então estamos na parte 11 Estamos na parte 11 porque Definitivamente Essas pessoas estão precisando de ajuda E completamente Vai chegar uma parte Que ele vai curar a Rebecca Chang O que você está procurando? Precisamos de ele vivo Isso é verdadeiro O que está acontecendo, TK? Onde você pegou o gas? Eu não estou dizendo nada Por que me enfriar? O que eu nunca fiz com você? Eu não sei Você é apenas o nome que eles lhe mandaram Eles? O que você está falando? Alguém tinha que tomar a mão Chuck Green Superstar motocross Ficou sobre a morte de sua esposa Você colocou as peças Vai ter uma parte Vai ter uma parte Essa é a parte Que eles irão Olha os zumbis aí A porta Ela foi brechada Eu tenho que hotwire aquele panelo Estou aqui Parquei a porta Eu sei das falas do jogo Porque eu já joguei ele faz tempo Definitivamente eu tenho que levar o gerador Barril de gasolina e rolo de cabo Para hackeá-la E fechar a porta E chegando Tentando subir Por aqui Tentando subir Tentando subir Tentando subir É melhor eu pegar Não vai Vai Chuck Green Anda logo É melhor eu chegar até lá Tentando subir Deixe caldo Deixa que eu saldo Deixe caldo Deixe caldo eeee Law Achei o gerador Fala sério rapaz O mundo não viu que é invadido uma casa segura Aí não Serador colocado Tanto zumbi se em tão pouco tempo Todas essas pessoas estão precisando de ajuda Achei o rolo de cabos É melhor eu tentar uma charreta Ouro de cabos colocado Sai da frente que aí vem sobrevivente Bora que limpo Aí barril de gasolina Ainda bem que eu tenho trainers de avançar no tempo E também trainers de carregar qualquer coisa no seu inventário Ouro de agente E hackear o painel Anda logo, mexe essa porta ai Vai, mexe essa bomba Porta E chata Refúgio a salvo Dado Caso 7.1 De mal a pior E o TK Tá infectado Por um zumbi que ele Nem se quer ver tudo Aqui O que eu sabia Eu estava sentindo na porta Mais como o usual Por que Por que Por que Estou mais resistente A infecção Que outras Dois Eu posso te liberar Cara Você tem que me ajudar Quanto tempo ele tem? Eu acho que Eu acho que ele vai saber Até que ele se torne, Chuck Bom Eu não tenho outra opção a não ser da Zombrex pro TK Pro TK Não 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 Eu Não Tentão Com a minha Estação Eles vão me Toca Tentão Tento Tentão Tento A história A história do século. Bem, ninguém vai ouvir isso, senão nós vamos sair daqui. Tem mais que acontecer aqui do que apenas um heist. Primeiro o combustível, e agora o que é isso. Nós sabemos que TK frangou Chuck e começou a disparar, mas não há como ele poderia acessar a mídia com aquela mentira de que todos somos mortos. E ele não poderia pedir uma bomba militar. Isso é maior do que TK. Muito maior. Olha, eu sei que todos nós estamos passando muito nos últimos dias. Mas não vai fazer isso mais pior e começar a fazer as coisas. Rebeca, podemos olhar o vídeo que você fez durante a rescatação? Eu não percebiu isso na época. Tudo estava acontecendo tão rápido. O gás, parece que ele vem de fora. Então é onde nós vamos encontrar mais. Uou, amigo. Esses túneles vão se escrapar com milhares desses gás-zombis. ou o que é que eles fossem. Ir lá fora é só um suicídio. Nós não temos uma escolha agora. Nós todos temos escolhas, garoto. Eu venho com você. Bom, parece que o Chuck Grimm vai ter que investigar... TK está infectado. E eu darei os ombretos para ele para enfrentar o chefe final. Que é ele, é claro. Eu não sei como você durou tanto tempo, TK. Mas você é um buraco de sorte. Não é uma coisa assim como buraco, pequeno. O homem é um buraco de sorte. Minha filha pensa isso melhor que você. Você criou uma de certo, Chuckie. É uma verdadeira por causa que ela morreu. Tira o nome dela, dessa sua boca idiota. O TK está infectado, galera, não mais. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um grande abraço a todos e hasta la vista, baby!